Começando mais um vlog aí pra vocês Tô aqui com um parceiro meu, Guilherme Vosfina Esse cara aqui é gente boa Ele falou que iria aparecer no vlog Fala alguma coisa aí, mano Se for falar isso aí, é melhor nem pedir pra aparecer Fala aí Olha pra lá, ó Não quer falar não? Olha a tímida, demorou? Cara é gente boa, segue ele lá no Instagram Fala qual que é o Instagram aí, mano É, Gui Pedro, como é isso? Gui Pedro, menos de mil seguidores nem comemora, hein? Eu tô muito doido pelo seguinte Primeiro porque tem um barulho do ventilador que tá aqui, ó Então não reparem, mas acabou de lançar, velho A série do filme que eu mais gosto nessa minha vida Que se chama Evil Dead, A Morte do Demônio Pra quem não sabe, eu sou fanzaço de filme de terror Assisto filme de terror pra caramba E esse é meu filme favorito, A Morte do Demônio de 1981 Eles lançaram uma série com o mesmo ator principal Que fez o filme de 81 Que fez a sequência do Evil Dead 2, Evil Dead 3 Que é o Army of Darkness Então eles lançaram, velho Sente Ash vs Evil Dead Ash vs Evil Dead Que chama a parada, ó Teve um remake aí desse filme Chamado A Morte do Demônio do mesmo jeito Mas o remake ficou uma merda, mano Ficou uma merda Mas esse que é com o ator principal Eu vou, eu vou Mano, eu tenho que assistir isso aqui Foi mal, foi mal Tô aqui no mesmo lugar Aqui falando a mesma coisa No meu intervalo de serviço aqui E eu queria fazer uma propaganda de graça agora, velho Propaganda de graça Todo mundo já tá se perguntando Isso mesmo, é esse molho aqui, ó Mr. Dash Coloquei até meu nome porque Tá meu nome ali Porque na verdade em serviço Você não pode achar essas coisas assim não Senão o povo passa a mão, filho Não tem limite não Mas esse negócio é maravilhoso, velho Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Sente só Meu franguinho Pega o franguinho, ó Já taca de molho, mano Aí, ó Peguei esse barbecue aqui, mano É maravilhoso, velho E é propaganda de graça Porque não vende na minha loja ainda Mas eu vou vender essa merda, velho Eu vou vender porque é muito bom Já acabei com o vidro inteiro em uma semana Esse aqui já é o segundo Deve acabar semana que vem já E tipo, não é tão caro assim Acho que vai sair por uns 20, 25 reais Mais ou menos Mês que vem eu começo a vender esse negócio aqui Porque é muito, muito bom Vale a pena É outra coisa que eu já queria falar também Aproveitando que eu comecei a gravar aqui É que eu fiz uma parceria com um canal aí Do Nino Leone Ele é um cara que mora lá nos Estados Unidos Ele grava vídeos de vlog Grava vídeos dando dicas de treino, de dieta Que ele faz Assim, os vídeos dele são muito bons, velho Principalmente se você quer ver como é que é a vida lá no exterior Porque querendo ou não é muito diferente daqui do Brasil E eu também nunca falei isso pra vocês Mas um sonho que eu tenho é morar fora do Brasil Ou seja, no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos Eu tenho esse desejo aí de morar fora do Brasil Ano que vem eu queria viajar também Vou ver se eu consigo juntar dinheiro pra isso Mas se não der também não tem problema Que é os planos de Deus Mas é isso aí galera Parceria com o canal do Nino Leone Vou deixar aí na descrição Se vocês quiserem acompanhar o canal dele, beleza? E foi isso Entra lá, acessa Porque o canal dele é muito bom Pode se inscrever Bom dia Eu nem lembro qual foi o último vídeo Que eu gravei na verdade pro vlog Que na verdade tem mais de uma semana Que eu gravei esse vídeo Eu vou falar pra vocês porquê Porque teve um negócio Que eu tava fazendo trabalho da faculdade Eu tô tendo só uma matéria Pra quem não sabe Mas essa matéria me quebrou É um negócio muito complicado de fazer Tô aqui agora fazendo meu omelete Aí ó Acho que agora ficou pronto Esse omelete tá com cara boa Então nosso Deus do céu Vou tentar tomar essa parada aqui E uma novidade que eu vou trazer lá na loja depois É isso aqui Chama Mr. Taste Ou Mr. Dust Não sei Mr. Taste que chama São temperos sem sódio Sem açúcar Sem nada E é muito bom Coloquei no ovo ali agora De churrasco Acho que vai ficar bom pra caramba Mas o tempero em si Eu não gostei tanto não Mas esse Eu comprei aqui Deixa eu ver na minha gelada Isso aqui ó Vocês podem ver que tem até dois aqui E os dois já tão até vazios Molho barbecue Aqui ó Esse aqui é o que eu levava pro serviço Então você tem que pôr seu nome aqui né Oh Oh mano Meu pai tá me tirando mano Eu escrevi Vitor o safado Colocou Vitor e Geraldo Meu pai tá me tirando Ali ó Dois molhos barbecue Acabaram já Isso aqui é muito bom velho É gosto de molho de barbecue de verdade Se eu não falar É lógico É de barbecue Mas velho É zero sódio Zero caloria Zero nada É praticamente água Então não deveria ser tão bom assim Vou comer agora meu omelete aqui Vou comer também Sei lá Acho que vou tomar um leite desnatado aí Comer uma banana Porque daqui a pouco eu vou treinar Na verdade Primeiro eu vou fazer as entregas do canal E depois eu vou ir treinar Eu não tava gravando vlog esses dias aí É por causa desse bichinho aqui ó João Dorminhoco Tá vendo Esse aqui foi meu trabalho final da faculdade Eu não sei se vocês lembram Mas um tempo atrás Eu fiz o trabalho lá da faculdade Fazendo esse toy Ficou uma merda Não deu nada certo E eu fui Tive que refazer Porque eu tomei pau na matéria Eu vou até deixar uns trechos aí Se eu conseguir achar Os trechos desse vídeo aí Assim um toy Eu tenho que fazer um brinquedo velho Uma xinha que eu fiz Pro boneco O nome dele é Power Horse E aqui tá as asinhas do Ziz Porque tem a historinha Vou ler a historinha pra vocês do boneco Tá certo? Trata-se de um personagem Que foi gerado pelo pai Dura E a mãe Deca Quando ele nasceu Seus pais fizeram uma oração Ao deus da academia Ziz E prometeram que dariam seu filho a ele Em troca de um corpo mais sarado E mais sabedoria Na verdade ele tá ficando bem feinho Até agora Mas só que eu não pintei ele ainda Vamos ver se quando eu pintar Ele fica um pouquinho melhor Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou agora A história dele é que ele é um típico Trabalhador brasileiro Que a função dele é trabalhar 16 horas por dia Nas obras aí Como pedreiro Você pode abrir a caixinha dele Aqui ó Quando você abre Você tá vendo que tem as obras dele Mas aqui dentro também tem a cama dele E o saquinho de dormir aqui dele Dentro desse saquinho de dormir Tinha um travesseiro Eu já quebrei ele Mas aqui também eu fiz De material promocional Travesseiro dele de verdade Oh maravilha E ele é até confortável mano Você pode chegar e deitar nele Então foi por isso Que eu tava gastando muito tempo Só falar Mas fazendo um bonequinho desse Velho Olha isso aqui Tudo bem Não tá tão bonito Não tá tão bem acabado Mas mano Isso aqui dá trabalho de fazer Porque na verdade Eu não mandei fazer essa merda Eu tive que fazer No Biscuita Como se fosse vender Minha arte na praia Então por isso Que não deu tempo De fazer essas coisas Parece simples Mas não é simples Você tem que bolar toda a marca Tudo isso fui eu que fiz Vocês tem que entender A caixa de tijolo Fui eu que fiz Aqui a logo O João dorminhou Que fui eu que fiz Essa parte que é atrás Também fui eu que fiz Então dá trabalho Se não tivesse dado trabalho Eu nem tinha tomado pau Na matéria Na verdade E aí galera Tô aqui Tô aqui indo buscar As encomendas As encomendas Não os pedidos Da loja Deu uma parada ali O carro explodiu Isso é louco Isso não acontece não Eu olhei Achei que era um fogo normal Aí eu falei Mas a gente tá no meio da cidade Não tem fogo Tá ali cheio de motoqueiro Parou Nossa que merda é essa Parece que parou tudo Tenta filmar Pra vocês Olha isso O carro pegou fogo ali Pra quem não sabe Eu moro do lado Do corpo de bombeiro E eles não chegam rápido Demorava pra caramba Pra chegar lá No apartamento meu Quando teve um apartamento Que uma panela Pegou fogo O negocinho Pegou fogo Essa merda ali Vou nem ficar olhando não Porque eu já tô gravando Aqui no celular Outro lado Ficou parado Ainda bem que eu tô nesse Eu sempre falo isso Né velho Uma baita De uma sacanagem E se você quiser comprar Na minha loja Já sabe www.paradosuplementos.com.br Tá me no lar Deixa eu desligar aqui Cheguei em casa Cansei Subi com isso aqui Tudo de uma vez Sofre Foi de uma vez Eu não fiz duas viagens não Fiz uma só Pra vocês terem noção Hoje eu nem pedi tanta coisa não Porque semana que vem Que é Black Friday Eu já vou pedir mais 6kg de hipercalórico Aqui tem mais 3kg de hipercalórico Whey Mais alguns suplementos ali embaixo Somatodrol Não sei o que Cada caixa dessa aqui Tem 8kg De pasta de amigurinho Em cada um De uma vez Subi escada Terceiro andar Tá foda Mas agora não acabou São mais ou menos 11h30 agora 2h eu tenho que sair Do meu serviço Quem não sabe Do trabalho também Normalmente Não vivo da loja Não vivo do canal Isso que é só um hobby Pra mim Uma coisa pra tirar Talvez uma renda Ainda tenho que ir no correr Entregar as encomendas de hoje Então nós vamos lá de novo Bora Pra você que tá de dieta Olha só o que que eu tenho aqui Chocolate Muita gente vai vir e falar Ah mas você tava calhando shape Você tá diminuindo Realmente velho Eu sei É verdade Eu perdi um pouco do shape Que eu tava Porque eu não tô fazendo Mais um off season Eu não tô fazendo Mais uma dieta Focada em ganho de massa Minha dieta agora Sempre que eu faço É só pra perda de gordura Eu não acho que você deve Perder sua vida Só fazendo dieta Só focado em shape Só focado em músculo Não Tem muitas coisas Muito mais importantes Que isso pra você pensar Tem sua carreira Tem seus estudos Seu trabalho Então tudo isso Tem que vir à frente E isso que eu não fazia Ano passado por exemplo Aquele trabalho lá do Toy Que eu tinha falado pra vocês Tá até ali O João Dorminhoco Ano passado velho Eu não passei Porque eu comecei a trabalhar E ir malhar ao mesmo tempo E estudar E eu não tava aguentando Essa rotina Tava muito pesado Eu tava indo malhar De 11h às meia noite Se eu não tivesse ido Na academia Na última semana Antes de entregar esse trabalho Eu tinha passado na matéria Então é umas coisas Que assim Eu abri mão de ir na academia Esse ano Pra fazer esse trabalho E deu certo Não recebi a nota ainda Mas com certeza Não vou passar E velho Assim Não vale a pena Primeiramente Você foca em outras coisas Seus objetivos Depois no shape É claro Você não vai ficar Se ferrando todo Não vai ficar Comendo chocolate Todo dia Isso aqui é uma hora Ou outra Você deu vontade De comer Vai e come Mas por exemplo Como eu já falei Pra vocês O meu serviço Trabalho De tarde e de noite Não como carboidrato Nesse horário Como eu não vou comer carboidrato Então eu posso comer Um pouco mais de carboidrato Nas minhas outras refeições No final do dia Você tem que ter um déficit Ou um super hábito calórico Que seria ter mais ou menos Calorias do que você gasta No seu dia E aí você vai ganhar massa Ou perder gordura O objetivo é sempre No final do dia Você tá com déficit calórico Ou comer mais calorias Do que você deveria Chocolate engorda A dieta ainda tá dando certo Fih Olha aí Tô falando com vocês Vocês não me escutam Assiste o meu vídeo De como crescer definido Aí ó Chocolate Não engorda Fih Só tem que saber maneirar E só tem que saber Controlar essa dieta suede Com certeza o shape não tá igual Quando eu fui pro Arnold Classic Mas ainda tá Com uma definição boa Comendo besteira Então larga dessa cabeça Larga essa ideia suede Que você não pode comer besteira Pode sim Desde que se controle Vamos ali agora Fazer a entrega De duas encomendas Hoje é feriado Na minha cidade Então não sei se o correio Vai estar aberto Por isso que eu não sei Se também vai dar Pra estar entregando Uma das encomendas Porque a outra O cara mora aqui Na minha cidade É 15 minutos Da minha casa De carro Então eu vou pra lá Vou entregar pra ele Espero que ele esteja em casa Se não tiver Aí sim eu vou ter que mandar Pelo correio Cadê meu óculos Ah tá aqui Aí sim eu vou ter que mandar Pelo correio Mas vamos ver Se o cara for inscrito Do canal Vê se ele quer gravar Alguma coisa também Se não a gente fica Nisso mesmo Olá Vambora Com o Hector aí Ele é inscrito do canal Não sabia se ele era Fala aí Como é que você conheceu a loja Foi pelo canal mesmo Foi pelo canal mesmo Assistindo todos os vídeos Ah isso Foi sorte Eu nem sabia Que ele acompanhava Não vai aparecer no vlog Aí sim Valeu Valeu Cheguei na casa do cara Ele ficou olhando pra mim Eu não acredito É você mesmo Velho Bom demais Quando isso acontece Na moral Tipo eu nem Eu vim entregar Eu nem sabia Se ele era inscrito do canal Ou se ele era só uma pessoa Que acompanhava Não sei Mas aí agora Eu vou tentar voltar pra casa E aí me deu as dicas Aqui como é que volta Que meu Google Maps parou Mas é isso aí velho Se for daí Da minha cidade Daqui perto da região Aqui em Minas Gerais BH Quem sabe eu apareço Em sua casa um dia Demorou? Isso é muito Sei lá Gratificante Muito bom Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver Não vai lá fora Eu joguei pra caramba Falta 10 minutos Pra eu sair do serviço E como eu falo pra vocês Suplementos velho É sempre comodidade Praticidade Não substitui a alimentação Mas como eu tenho 10 minutos Eu tô atento De eu comer meu almoço A informação emocional dele é até boa 9,2 gramas de carboidrato Cada 2 esculpa 25 gramas de proteína 0,9 de gordura Tudo bem que a proteína Não é do maior valor biológico Que existe Mas é melhor que você ficar sem comer nada de proteína Então eu vou tomar ele E sair do serviço Na chuva E eu não vou pro serviço de carro Eu vou de busão Tomar agora ele Coloquei com 300ml de leite desnatado E aí O bolso dele é até bom Bom pra caramba Eu tinha tomado só o de chocolate Bom pra caramba E comer uma colher de pasta De amendoim integral A cura não é tão gostosa não Mas é bom que ele tem gordura boa Proteína Um pouquinho de carboidrato Vai ajudar a manter a saciedade Isso aí Fomei que eu tenho 4 minutos pra sair do serviço Na chuva Tô ferrado Tem uma menina aqui chamada Júlia Ela não quer fazer dieta de jeito nenhum Fala aí Agora você fala o que você ia falar pra mim Fala aí Isso aqui não pode mostrar aqui não Isso aqui é censurado Mas fala o que é isso Tá até agora Então quer dizer que você Você está de dieta Olha que maravilha isso aqui meu amigo Tava num rolé Agora eu já acordei Fui pro ensaio lá da minha igreja Tô morto mano Tô comendo esses doces aqui Que são maravilhosos E como vocês viram O shape ainda tá Só tô encaixando a minha dieta Deu 3 horas da manhã Tava tocando ainda eletrônica Eu falei Ah beleza O cara vai colocar funk agora Não colocaram funk na festa Simplesmente não teve funk mano Se eu quiser ir numa festa Que só tem eletrônica Eu vou no Tomorrowland No começo tava doido Mas a partir do terceiro DJ Que foi lá ficou uma merda Outra coisa que eu queria falar Pra vocês não esquecerem É de seguirem o canal lá Do parceiro novo Do canal Nino Leone Ele faz vídeo da rotina dele Lá nos Estados Unidos Rotina de musculação O cara tem um shape respeitável O shape dele é da hora E também ele passa algumas dicas Aí pra vocês De musculação Além da rotina dele Então acompanha lá O canal dele Que é muito bom Eu não sei se ele come Isso aqui igual eu Mas Se você está de dieta Eu não estou Esse vlog vai ficando por aqui Muito obrigado Se você assistiu Não esquece de deixar um joinha De ser nosso favorito Me siga nas redes sociais Participe do sorteio Que tá rolando no Instagram Lá na loja Se quiser comprar Suplemento Acesse baratos Suplementos.com.br E foi isso Valeu, falou Conto com vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo